Eu vou achar os brincos de Bela Eu ri Bela chorando, fui lhe dar a consolação Terminei chorando mais vela nas noites de São João A minha namorada ainda, ô, chora, ainda, ô, chora, ainda, ô, chora Minha namorada ainda, ô, chora, ainda, ô, chora, ainda, ô, chora Ô, moidade, foi um, toma um, bora Um, dois, três, um, bora Oi, Bela, não tinha brinco, cadê os brincos de Bela? Oi, Bela, não tinha brinco, fui aonde tinha brinco, comprei brinco, dei a Bela A minha namorada ainda, ô, chora, ainda, ô, chora, ainda, ô, chora Minha namorada ainda, ô, chora, ainda, ô, chora, ainda, ô, chora Eu ri Bela chorando, fui lhe dar a consolação Terminei chorando mais vela nas noites de São João A minha namorada ainda, ô, chora, ainda, ô, chora, ainda, ô, chora Minha namorada ainda, ô, chora, ainda, ô, chora, ainda, ô, chora Um, dois, três, um bom Se não tem as manhas, não entra não Isso é a instrução de um profissional Doce, doce como mel Misericórdia Misericórdia Misericórdia